Fala aí rapaziada, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal aí Hoje eu vou fazer um box de um acessório que chegou aqui para 500 É um alongador e extensor de pedaleira da Scam Comprei pelo Mercado Livre, comprei acho que na quinta-feira Paguei R$50,00, chegou rapidinho aí, chegou hoje Como padrão, os produtos da Scam sempre vêm com todos os parafusos necessários Para estar fazendo a instalação Os parafusos aqui, manual do usuário Vamos ver aqui os extensores Estes são os extensores, material muito bem acabado, muito bem pintado E pela furação, ele vai nesta posição aqui Ele vai estender a pedaleira mais à frente Aliás, vai nesta posição aqui Com esse L para baixo aqui Então, ele vai estender a pedaleira mais à frente E com isso eu consigo ficar com a perna mais esticada Né? É isso aí galera, eu vou testar Instalando um desta forma Tá? E do outro lado Eu vou instalar ele ao contrário Para que fique desta forma aqui, ó Eu quero que o meu joelho fica mais esticado Então eu vou descer o pé O meu pé vai ficar mais embaixo dele Aí eu vou fazer a instalação De um lado como deve ficar Né? Como recomenda o fabricante E do outro lado eu vou inverter a peça Para ver qual posição que fica melhor E aí eu vou fazer um vídeo da instalação E mostro no canal para vocês aí Tá? Mas... De antemão aí Um produto muito bem feito Muito bem acabado É uma chapa bem grossa aqui, ó Não tem risco de entortar Se a moto cair Ou mesmo com uso Beleza galera? É isso aí O vídeo de hoje foi esse Um vídeo rapidinho Só para mostrar o produto aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Que estejam gostando do meu canal E vou pedir para vocês que se inscrevam no canal E ativem as notificações aí E é muito importante para o crescimento do canal Valeu aí Até a próxima Tchau 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 Tchau